Hoje o Manaus está completando 350 anos e tem muita história, desde o ciclo da borracha até os tempos atuais. Vamos conversar aqui com o historiador Otoni Mesquita para explanar um pouco sobre o avanço de Manaus e também sobre a exposição na Ponta Negra que reúne várias obras dele sobre os pontos turísticos aqui de Manaus. Otoni, é sempre um prazer falar de Manaus e agora com todo esse conhecimento que você tem. Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado pelos elogios. Enfim, Manaus é uma cidade que precisa ser saudada todos os dias, mas ser respeitada diariamente. Esse é o meu discurso com frequência, porque nessas datas todo mundo lembra de Manaus, minha querida, as flores. Mas é algo que nós precisamos, é para todos os dias. O respeito é diário e não precisa, não é só palavras, não é presente, mas é o tratamento que se dá a ela. Muito bem. Exposição Manaus 350 anos celebra aniversário da cidade com imagens históricas. Que imagens são? Olha, eu desenvolvo um trabalho com gravura, gravura porque eu também sou gravador de formação. Mas quando eu fui fazer doutorado, eu passei a trabalhar um pouco mais com as imagens históricas e entre elas tinham muitas gravuras do século XIX, algumas fotografias do final do XIX e do XX. E como argumento da minha defesa, eu fiz um pequeno filmeto trabalhando parcialmente essas imagens. E isso já era, isso foi em 2005. E posteriormente eu continuei desenvolvendo essa técnica e mais recentemente quando a prefeitura me convidou para realizar o trabalho, fazer a curadoria e as intervenções. E eu tive que trabalhar com muito mais dedicação, porque era um número considerável. A princípio a proposta era de 50 imagens. Em 75? 75 e eu fiz umas 200. Então, foi crescendo e várias versões de uma mesma imagem também. É um trabalho prazeroso e eu costumo dizer sempre, aquilo que a gente faz com prazer acaba não parecendo trabalho. Mas ele é fundamental que qualquer trabalho tenha o prazer. E isso também é para todos os setores, para todos os segmentos. A imagem mais difícil de você, na dúvida, de escolher. Olha, as mais antigas eram mais tranquilos porque elas são mais raras. Entendi. E as mais recentes havia uma diversidade muito grande e eu fiz uma escolha muito afetiva do meu ponto de vista, em grande parte, da cidade que eu vivi e de coisas que se perderam. Mas, por exemplo, há imagens que estão perdidas entre as várias que, às vezes, eu passei três dias trabalhando numa mesma imagem. Entendi. Digitalmente. Porque eu faço um colorido digital. Aí mesclo céus contemporâneo com as imagens mais antigas e cria uma outra situação. ressalta as áreas verdes, o barro, enfim, dá uma certa dramaticidade que a fotografia preto e branco por si só já traz, mas ela não oferece alguns elementos para o leitor mais geral, médio. Olha, Antony, essa exposição estreou na última terça-feira lá no Complexo Turístico da Ponta Negra e vai até quando, Alberto? Olha, isso é um enigma, é um enigma porque está em tempo indeterminado. Eu acredito que fique pelo menos um mês ou dois. Ela está exposta ao tempo, é um material muito, foi uma impressão muito boa no acrílico, enfim, e está aberto no estacionamento. Pode ser visitado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que quiserem visitar. É um longo passeio, acho que se as pessoas forem olhar atentamente por um lado e voltar pelo outro, dá umas três horas de visita. É um longo corredor e eu aconselharia que as pessoas lessem um pouco das referências, que é outra parte significativa da pesquisa. Quer dizer, a escolha de imagem é algo já muito importante, eu penso, quer dizer, é um ditado chinês que diz que uma palavra vale mais que mil palavras, ou uma imagem vale mais que mil palavras. Só que eu digo, eu contesto isso, que eu digo que ela vale se você tem a referência. Então, é fundamental em algumas situações que a pessoa identifique, porque algumas coisas realmente se perderam e as novas gerações não vão conseguir identificar. E mesmo alguns historiadores, às vezes, vão encontrar dificuldade para localizar determinadas referências no mapa da cidade, porque a cidade que antecede o boom da borracha, que era um pequeno povoado, e eu não estou falando ainda da questão das populações que havia aqui nessa região, que era densamente ocupado com muitas etnias, mas eu tento abrir a exposição com os primeiros contatos, mas mostrando um pouco dessa produção das... Das... É uma disposição cronológica. Dos nativos. É cronológica, completamente. Completamente cronológica. Segue com rigidez, eu vou tentando levar a uma cronologia, que é isso que dá muito trabalho, que as pessoas... Pois é. Muito geralmente dizem assim, ah, são imagens antigas de Manaus. Aí, para elas não faz diferença 1900 com 1960. E isso para mim... É, lógico. E para mim é fundamental localizar décadas, se possível, os autores, porque eu meio que me apossei desse material, dessa produção, mas eu fiz um esforço muito grande de um trabalho que em algumas situações eu não tinha, eu tive que investigar um pouco mais, para identificar os gravadores, os fotógrafos. Nem sempre eu tenho um resultado muito preciso. Quanto tempo? Olha, parado que eu parei, parei praticamente a minha vida, eu fiquei três meses. Fora o que é essa coisa que eu venho trazendo desde 2003, parte do trabalho. E esse acervo estava onde? Olha, grande parte do acervo já é de minha propriedade, ou eu consultei também no MISAM, da própria Secretaria de Cultura, algumas coisas. Tem material. Tem, e eu tenho alguns álbuns, eu tive muito contato com a produção visual dos viajantes que passaram por aqui no século XIX, e isso para mim já era um referencial significativo que eu tinha como identificar e localizar no tempo e no espaço. Olha só, e isso tudo está disponível num grande corredor lá no Parque Complexo Turístico da Ponta Negra, comemorando os 350 anos, o Otoni também é escritor, tem livros publicados. Eu não quero nem falar, mas tem como fugir, porque tem todo esse trabalho, e a gente tem que, sabe, fazer essa valorização, reverenciar nossos grandes artistas. O Otoni está incluso, é jornalista também, é quase meu conterrâneo, é quase... Mas eu era, eu era, porque eu nasci no município de Itacoatiara. Na verdade, é como eu perdi a sessão, tiraram depois de um tempo, eu perdi essa cidadania. Que talento que nós temos aqui, né? E o Otoni tem esse trabalho todo desenvolvido, renomado, conceituado, e não deve absolutamente nenhum artista que eu considero nacional e internacionalmente. por todo esse zelo que tem, antes de se compartilhar o trabalho que ele faz, ele tem um zelo, uma dedicação para realizar diversos... Então, é um artista nosso, ele não é só da Amazônia, ele é do mundo, né? Por conta de todo esse trabalho. Muito obrigado. E tem toda uma bagagem para ser reverenciado. É, eu, o que eu digo, eu trabalho, né? Eu trabalho. Apareceu o Otoni na televisão, olha o Otoni e todo mundo aqui na redação. Não é possível, tem que trazer o Otoni aqui, justamente hoje. E aquilo que você falou logo no início dessa entrevista, serve para todos nós, para todas as idades, para todas as gerações. Todo dia é dia de referenciar a cidade de Manaus. Respeitando-a, preservando-a e, principalmente, nos tornando cada vez mais, sabe o quê? Harmônicos, não só entre as pessoas, mas também com a rua, com as árvores, com as calçadas. Preservando a cidade, nem que seja, não jogando a capinha do bobom na calçada. Com certeza. Pronto. Aí, tudo pode se multiplicar. Exatamente. Com certeza. Não é verdade, Otoni? É lembrando sempre que o outro existe, né? Isso. É fundamental. Exatamente. O respeito ao próximo. Que bacana. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado e que possamos comemorar uma cidade e trabalhar por ela. Muito obrigado.